Abertura Olá, boa tarde, bem-vindo ao Aonde Ir desta sexta-feira. E o programa de hoje tem uma atração especial para você. É a banda Alma Racional, que sobe ao palco do NH Hall logo mais na segunda edição do Bombô Festival. E aqui ao meu lado hoje estão o Guilherme e também o Filipe, dois integrantes da banda. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Bruna? Muito obrigada por terem vindo aqui hoje. Que prazer receber vocês. Começar conversando com o Guilherme. Gui, Gui. Gui, tá bom, então, desculpa. Gui, é muito formal, né? Gui, me conta uma coisa. É o quarto show de vocês, né? É, é o quarto show. A gente montou a banda faz mais ou menos um ano e aí começamos a organizar. Fizemos o primeiro show no Incomum aqui em Novo Hamburgo. O segundo também no Incomum. Foi tudo Incomum, os dois no Incomum. E aí, de alguma maneira, através do Filipe, brilhou a oportunidade de abrir Ponce 20. E de novo, através do Filipe, que trabalhou aqui no Jornal NH, conseguimos de novo. Então, hoje, vão abrir aí o show do Armandinho, logo mais. Show Zasco Armando. Baita, regueira. Filipe, conta pra gente um pouquinho, assim, como é que surgiu a banda Alma Racional? Tem aí um ano de estrada, né? E eu sei que mistura vários estilos. É, a banda Alma Racional, assim, ela sempre ouve, ela não surgiu, né? Eu conheço esse traste aqui desde sempre. E tinha mais um integrante, né? Que hoje não tá mais, até tá morando na Nova Zelândia. Chico, Chicão. Que é o Chico, Chicão. Beijo, Chicão. Braço, Chicão. E ele, juntamente com a gente, sempre tivemos um sonho de ter uma banda. Porém, o Guilherme tocava baixo e eu bateria, né? E eu sempre quis que ele cantasse. E ele, bacana, então tu acha um baixista à altura. E a gente passar a responsabilidade, né? É, eu falei pra ele, meu, no mínimo, tu tem que arrumar alguém melhor do que eu. Senão, não dá. Daí, eu liguei pra ele e falei, cara, achei e é mais bonito que tu. Toca mais e é mais bonito. É, eu tirei uma onda dele, mas brincadeira, o baixista é o Bruno Flores. Toca muito bem, é um ótimo profissional. E aí começou, realmente, a banda que a gente sempre quis ter profissionalmente, pra trabalhar, pra botar o nosso estilo. E aí começou o problema, né, Gui? O estilo. É. Ainda tem o Lucas, né? Tu falou aí do Bruno, mas ainda tem o Lucas. Sim, tem o Lucas Moza, o nosso guitarrista. Que entra no como a gente montou o estilo. Exatamente, porque eu vim do soul, do samba, o Felipe também, da mesma veia, o Bruno trouxe o reggae e toda a carga musical de todo mundo que ele toca aí na vida. O Bruno tem mais hora de estrada do que o urubu de voo, tá ligado? É verdade. E aí, trouxe toda a carga musical dele e a gente trouxe o Lucas, que é do rock'n'roll. E a gente não consegue definir o estilo da banda. Pra nós é impossível. Cada um chegou com o seu estilo e a gente disse assim, ó, cara, a ideia é que tu imprima o teu estilo, eu imprima o meu estilo e a gente vai fazer um estilo nosso, né? Não sei qual é. A gente tentou definir. Virou um rock, soul, reggae. Eu acho que o soul tá aqui, o rock, o reggae. O Gui já acha diferente, né? Eu acho que o reggae. Daí fica bem complicado. Nem a gente consegue definir, então. Eu sou o baterista e eu que defino. O ritmo sou eu que faço. O ritmo é o que dou, eu vou fazer reggae. Fala um pouquinho, Gui, do repertório de vocês, assim. O que tem no repertório? Nosso repertório. Bom, por exemplo, pra hoje a gente vai fazer várias autorais. Vamos lançar algumas autorais, essa galera não conhece ainda. Estamos lançando o nosso single de trabalho, que é a música Partiu. As minhas músicas sempre vão ter um pouco de Deus, um pouco de amor e um pouco de ironia, tá ligado? Eu sempre consigo compor com esses fundamentos, assim. Ah, porque é aquilo que eu vivo, né? Não tem como compor aquilo. Como fugir disso. É, como fugir disso. E essa música tem bastante disso e tem um pouco de ironia também. E hoje vamos estar apresentando ela lá. Vai ter várias covers também, que a gente adora fazer. E vou fazer daqui a pouquinho aqui, pra nós. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer um especial, não vai estar nem no... Não vai estar no repertório, vai ser exclusivo aqui. Pedindo aqui nos extras, né? Vai ter que entrar no programa pra ver. E, ah, é bem diverso, né? É o estilo da banda. A gente não tem um estilo, nosso repertório também não tem um estilo. A gente brinca, né? Até que vai de Leci Brandão, é uma banda que é nova, que é o Magic. É. Que a gente toca músicas... E sempre dentro do estilo alma racional de cena. Alma racional, lembrando, então, que os guris são de Porto Alegre, né? E adotaram Novo Hamburgo, vamos dizer assim. Então, sempre por aqui. Novo Hamburgo, a gente diz que é nossa casa. É, foi onde a gente fez o parto da banda, digamos assim. O parto da banda é ótimo. Porque a gente tava aqui, eu tava trabalhando com fotografia até aqui no próprio jornal. E conheci uma gama bastante legal, assim, de gente, de pessoas que gostaram da música e da banda. Então, a gente propôs em começar a fazer os shows aqui, foi o maior sucesso. O nosso baixista, o Bruno, é daqui também, então... Que eu vim pra cá pra conhecer ele, né? Aqui vocês estão em casa. O Felipe veio pra cá só pra conhecer ele, né? Praticamente isso. E como é que é pra vocês, assim, uma banda tão nova, né? Um ano, um ano e pouco aí de formação. Já participar, já abrir shows aí tão importantes, né? Como o Zipi, como o Armandinho. A gente não esperava de maneira nenhuma, nunca na vida, né? Quando a gente montou a banda, a gente até queria, assim, Bah, nós vamos trabalhar pra ser profissional. Só que a gente não pensava que ia ser assim. Que ia ser tão rápido. Tão rápido. Que no terceiro show, a gente ia abrir pra 11h20. A gente tomou um susto também, sabe? Ah, uma pressão, sabe? Meu Deus, o que tá acontecendo, sabe? Faz um ano que a gente tá junto, idealizando projetos. Fazendo músicas, vestindo as músicas com harmonia e etc e tal. E agora que a gente começou a fazer shows, a gente já tá no quarto. E é o quarto show grande. O segundo show grande, grande. Então, agora o que vier pra frente aí, a gente assinou com a central de bandas. Então, o Flávio Passos tá na nossa frente ali. E agora é só trabalhar. Agora vai tá saindo material também. A gente pode tá lançando aqui, né? Eu digo que a gente trabalhou até agora pra chegar no agora, entendeu? Exato. E agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora partiu, né? Partiu. Partiu. Que é, inclusive, o nome do nosso segundo. Partiu. Então, por falar nisso, partiu hoje à noite para o NH Hall aqui em Novo Hamburgo. Vamos embora. Por isso, a partir das 20 horas, então, portões abertos por lá. E além da Alma Racional, tem Armandinho, tem Rei Joe e também DJ Loy fazendo um show especial aí na segunda edição do Bombô Festival pra comemorar um ano do Bombô, que é a multiplataforma estudantil aqui do Grupo Sinos. Vou pedir pra vocês continuarem aqui conosco. Vão ficar aí. Vão ajustando aí o que vocês vão cantar. Tem mais atrações aqui no Aundir. Daqui a pouquinho a gente volta, então, a conversar. E neste fim de semana ainda tem Festa das Azaleias em Araricá. A corte do evento convida você. Me chamo Fernanda, sou a rainha da 16ª Festa das Azaleias de Araricá. Estou aqui acompanhada da minha primeira princesa, Gabriele Garcia, e a segunda princesa, Nathalie Dias. Quero fazer um convite para a nossa festa que se inicia hoje com a banda Lucas e Felipe, amanhã com a banda Fresno e no domingo Mato Grosso e Matias. Sintam-se todos convidados. Araricá te espera. E pra quem gosta aí de carros antigos, os pavilhões da FENAC aqui em Novo Hamburgo são um prato cheio. Começa hoje e segue até domingo mais uma edição da Expo Classique. São cerca de 800 carros antigos, fabricados aí entre as décadas de 20 e 80, que estarão expostos lá nos pavilhões da FENAC. O evento reúne apaixonados de carros antigos aqui de Novo Hamburgo e de outros estados brasileiros e ainda do Uruguai e também da Argentina. A programação começa às 9 horas da manhã e os ingressos custam 15 reais. Bem, e voltando agora então a conversar com os guris da Alma Racional. Vamos com música agora, né? Vamos. A gente já conversou, já deu risada. O que vocês vão cantar pra nós? Vamos fazer uma de coisa diferente aí, meia capela. Vamos tentar cantar um Tim Maia. Olha só, vamos lá então. Vamos ver o que rola. Tudo com vocês. Segura pra mim, Felipe. Vamos lá. Tem que ter dançadinha, né? Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi, rir, na vida a gente tem que entender, que um nasce pra sofrer, enquanto o outro rir. Aí tem aquela outra parte que diz assim, ó. Hoje resolvi mudar, não vou mais te deixar, hoje eu resolvi mudar. Que maravilha! Muito bom isso aí! Batera tem que bater em alguma coisa, nem que seja na cara, né? Não tem que fazer a cara. Aí no improviso mesmo. Tá ótimo, muito bem. Quem quiser ouvir, foi só um trechinho aqui, só uma palhinha pra você. Hoje à noite, Alma Racional, no NH Hall aqui em Novo Hamburgo, portões abertos a partir das 8 horas. Isso aí. Vocês devem se apresentar por volta da meia-noite, é isso? É, por aí, acho que antes do Armando, provavelmente. E lembrando então que ainda há ingressos, ingressos entre 45 e 70 reais, pra quem quiser curtir aí a segunda edição do Bombô Festival. Por isso, muito obrigada. A gente agradece por estar aqui. Gui, Felipe, um abração pro Lucas e também pro Bruno, que não puderam vir aqui hoje. Um bom show pra vocês, sucesso hoje, sempre. Amém. Obrigado. E aqui a casa está sempre aberta, voltem quando quiser. Voltaremos. Tá ótimo, muito obrigada. Legal. Então, até a próxima. Até a próxima. E até a próxima pra você também, que conferiu o Onde Ir especial de hoje. A gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira. Amém. Amém. Amém.